Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro sortearemos simplesmente uma Alpe Dragon Lore, a Alpe mais lendária do CS, e mais 10 facas Lore, 2 Butterflies, 2 M9, 2 Carambites, 2 Baionetas e 2 Flipknife. Esse sorteio está avaliado em mais de 84 mil reais. E para participar é muito simples, basta utilizar o novo cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Peguei uma medusa na Invisible agora, não apareceu na extensão, eu só acredito com o link do perfil. Eu só acredito com o link do perfil aí no chat. É nada. Mano, 9, 9, 9, 1, 7, 2, 1. Caralho, amassou, hein, irmão? Se ao invés de um fosse outro 9, tu pegava a Gangne, irmão. Aqui tu amassou. Isso que é a good da caixa Invisible, mano. Isso que é a good da caixa Invisible. Abre a Invisible aí, Saulão. Arriscado, arriscado. Não, se nós vamos usar ele de rato de laboratório, irmão, já vamos aumentar o prêmio dele. Ao invés de 100 dólares, vamos botar 200. É, vai ser usado como rato de laboratório para experimentos. Então vamos fazer o seguinte, vamos esquipar pelo menos 10 heads. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez de uma vez, clã? E fé? Eu vou abrir cinco de uma vez. Tá good! Tá good! Tá good! Tá good! Levou duas AKs. Levou duas AKs, Casey Harden. Tá bom demais. Show, show. Vamos ver os Proveble? 9,69. 9,86. Nossa! Se fosse 987, viria a Desert Eagle Fennec Fox de 378. Mano, tá good demais. E aí a gente solicita as duas. Ah, Saul, ele vai ficar com duas AKs e Harden. Vai! Depositamos 200 dólares e saímos com mais de 400 dólares. Tá lá, mano. E o inscrito, antes da gente abrir aqui, ganhou uma medusa na caixa Invisible. Chama! Chama! Acho que agora dá pra nós tentar pegar uma luva pra ele. Nossa, eu achei que ia pagar. Temos quatro tentativas de pegar essa luva com 5 dólares. Última tentativa de pegar essa luva. Não veio. A luva não veio. Mas, mano, o que importa é que ganhamos duas AKs e Harden pra ele. Cada uma delas é mil reais. Então são duas skins. Dois mil reais. Quatrocentos e dois dólares. É claro, usando o cupom CALVO, que te dá 35% de bônus no seu depósito. Ah, tem as caixas gratuitas, mano. Eita! 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 Olha lá, nas caixas gratuitas ainda ganhamos quase 12 dólares aí à toa. Agora a gente dá um tiro numa luva. De dois por cento. Meu Deus! Aí, pegamos a Scout também. Uma das AKs ainda não veio. Faltou a gente e falta a Alp. Agora eu queria ver essa outra AK dele, hein? Old Blue. Olha o nome. Old Blue. Eita! Eita! Cento pattern dela. Lindíssima essa AK, hein? Chegou a outra AK. Com quatro adesivos da Fúria e um Profissa. Esse aqui veio de um brasileiro. Vamos ver se tá golden mesmo. Ó! Pior que tá douradona mesmo. Pior que tá douradona. E esses adesivos da Fúria agregam muito, hein? Linda, mano. Duas AKs maravilhosas aí pra ele. God demais. God demais. Parabéns, viu, meu querido? Mais de dois mil reais em skins aí pra você. Eu acho que essa daqui, essa gold aqui, não acredito que tenha overpay. Porque overpay pra dourada é mais complicado. Mas pra essa daqui, eu acredito que pode ser que seja pouco, mas algo de overpay pode ter. Agora eu vou ter, dá uma olhada, 980, vamos ver. Não existe, não tem nenhuma venda, melhor dizendo, Battle Scarred. Na Wellwarn. Não tem nenhuma na Wellwarn. Na Field Tested. Tem 500 reais de overpay na Field Tested. A Minimal Air tem quase 500 reais de overpay também. E a Factory New, 700 reais de overpay. Então, é mais ou menos 500 reais de overpay que essa skin tem. Que esse tier tem. Sendo que uma Battle Scarred é 744 reais, se a gente colocar aí, vamos colocar 450 reais de overpay. Já vai pra 1.200 reais. Valor de skin já passa pra 1.600 reais valor de skin. Com mais 1.000 reais da outra, 2.600, mano. Coisa linda. Parabéns, viu, meu querido? Parabéns mesmo. Faça bom proveito das suas novas skins aí. Parabenizar também aí o inscrito que abriu a caixa Invisible e veio uma Alp Medusa. Que foi o que inspirou a gente abrir a caixa Invisible na conta desse inscrito que deu bom demais também. Ah, Saulo, como faz pra entrar na caixa Invisible? Você vem aqui. Aqui no URL, tá vendo? Você tem que mudar aqui pra Invisible. Essa caixa não tá no site, tem que ser pelo URL. Ela é escondida, ela é secreta. Apresento para vocês o maior sorteio mensal da história do canal. Em fevereiro, sortearemos simplesmente uma Alp Dragon Lore, a Alp mais lendária do CS, e mais 10 facas Lore. Duas Butterflies, duas M9, duas Carambites, duas Baionetas e duas Flipknife. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 84 mil. E para participar é muito simples. Basta utilizar o novo cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos.